A partir desta segunda-feira, médicos que têm diplomas obtidos no exterior, participantes do programa Mais Médicos do Governo Federal, vão conhecer os hábitos da população e também os serviços de saúde nos estados onde vão trabalhar a partir do dia 23 de setembro. Desde o fim de semana, esses profissionais estão sendo recepcionados nas capitais dos estados onde vão atuar. Durante a semana de acolhimento, os médicos vão visitar hospitais e centros de saúde e conhecer a maneira como eles estão relacionados às unidades básicas de saúde onde vão trabalhar. Além disso, vão ter informações sobre os hábitos da população e sobre as doenças mais comuns nesses estados. Esses estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos vão trabalhar pelo período de três anos. Durante esse período, eles vão ter um registro profissional provisório e vão poder atuar exclusivamente na atenção básica nos municípios selecionados pelo Ministério da Saúde, sob acompanhamento de supervisores e tutores. A partir do dia 22, eles devem se dirigir para os municípios onde vão trabalhar. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto